E aí E aí Não gente Demorar o meu 54 anos Com muito orgulho Tem que ter que ter 54 aqui não E aí Muito orgulho A noite é de novo Muito obrigado E aí E aí E aí Quer ouvir, quer ouvir Qual é? O que tá me ligando o som Sentando em E aí 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 Te amei, mas tô amando minha garrafa, minha vida, minha lata, minha vida, minha boca Me dediquei a você, juro que eu não bemeria, você me delira, sou teu papo de bebida Te amei, mas tô amando minha garrafa, minha vida, minha lata, minha boca